Bota uma shot que é isso que é homem, Dayana. Botar o quê? Bota uma shot que é isso que é homem. Bota uma shot que é isso que é homem. Bota uma shot que é isso que é homem. Bota uma shot que é isso que nós somos machos. Tá, então vamos. Então vai de shot que é isso. Ó, entrou um cara com o nome rosa aí, hein? Olha, será que a gente vai dar cagada de achar uma sala BR logo na gravação? Não, cara. A gente vai ser host da sala. Eu nunca joguei nesse mapa standoff. Eu nunca joguei nesse mapa. Eu joguei, joguei, joguei já. Não joguei Domination, só joguei Free For All. Esse mapa Domination é tenso, porque a bandeira da B fica muito no lugar, muito, muito. A gente não jogou isso aí lá na BGS, Rafa? Não, não tinha na BGS esse. Você é gay, colono. Você é impressionante, né? Ó, nós quatro, não tem quatro pessoas. É, nós quatro só aí no time. Ou não, agora não mais. Tem um brasileiro ali. Tem alguém no VR. Mas o resto não. Como é que você sabe? Às vezes o resto é pose. O Switch HD pode ser pose. O walker, pode ser pose. Pode ser pose. Pode ser pose. Pode ser tudo pose essa galera aí. Pode ser o... O colono, porque é fake. É, o colono, é. E aquele Leo Gamer BR deve ser pose também, não é BR. É, ele é americano. Ele é americano. Ele é francês, velho. Ó, esse daí que entrou é francês. Omelete lá. Omelete do pro. Esse é francês, esse é francês. Omelete do pro. Omelete do pro. Omelete do pro. Ai, que lindo. Ai, caralho. Alô, alô. Senhoras e senhores. Coluna na área. E hoje nós estamos aqui numa partidinha ao vivo no mapa standoff, que é um mapa muito foda. E eu tô com alguns amigos aqui. Primeiro, eu estou com a dama dos games. A rainha de Minecraft. Diana Gemi. Ui. Ui, Gameru, Gameru. O Instagram também. O mago dos teclados. O cabeludo mais careca do YouTube. Fenoka. Eu? Eu sou careca? E cabeludo. Ah, entendi. Ao mesmo tempo. Entendeu? Interessante. Isso é um cabeludo careca. E eu tô rodando a 30 frames, voltou normal. Boa. Filha das puta. E você não me apresentou. Vai tomar no seu pinto que eu vou sair dessa porra. Também tem o Hayashi aí, mas é que esse cara joga muito mal e daí eu não te apresentei por isso, cara. Porque ninguém te conhece. Filha das puta. Filha das puta. Tô roubando a outra bandeira. Vem roubar comigo. Tô aqui com você, colono. Tem um cara ali. Tem um cara vindo. Tem um cara vindo. Tem um cara vindo. Ai, filha das puta. Era tu? Filha das puta. E o AV, porque eu sou muito bom, sabe, né? Ó, tô pegando a B. Vem me ajudar. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Vamos lá, B, time. Vou pegar a B só. Filha das puta. Filha das puta. Filha das puta. Caralho, velho. Eu sou boss. Peguei todos os critiques, velho. Vou largar na B. Larga na B isso aqui. Larga na B isso aqui. Vai pra C aqui. Mais um aí, Hayashi. Aí, Hayashi. Onde? Matei, matei, matei. Ó, eu tô com... Nossa, eu tô com os critiques tudo baixo, velho. Vamos soltar o aviãozinho. Vai, aviãozinho. Vai lá, aviãozinho. Pega alguém. Vamos lá. Ui, tem um lá na janela. Cuidado. Tô quase matando ele. Tá quase morrendo. Mandei uma granada lá. O Hulk, o Hulk pegou dois. O cara na janela. Matei ele, matei. Caralho, os caras são muito camper, velho. Olha ali. Olha a camperagem extrema. Esse leo game é muito camper. Olha, nós tamo com um lag absurdo. Olha, eu tô com uma barrinha vermelha. Que que é isso? Que que é isso, novinha? Ah, não, não. Não acredito. Como é bom jogar em inglês. É, pode crer. Peguei uma S2 aqui. Pegar a C aqui, ó. É minha, é minha. Essa S2. Pode pegar que ela é boa. Garanto a boa obesidade do desenhador. Ih, cara. Peguei um counter UAV aqui pra eles. Pra ferrar com eles. Ferra com eles, que eles merecem. A gente tem que roubar a B, velho. Me matei aqui na granada. Eu vi. Você viu? Eu fui correndo, parei em cima da granada. Eu achei muito engraçado. Eu tô usando a 12, pessoal. Ui, olha lá o cara. Filha da puta. Eu tô de 12 e não vai dar, cara. Eu vou me encontrar. Eu tô pegando a B. Eu tô pegando a B. Peguei. Droga, monstro. Eu tô, eu tô... Eu e o colono estamos de 12. Ah, é, é. É porque nós somos machos, né, Diana? É, a gente... Eu sou macho. Eu peguei a B aqui, eu peguei a B ali. Peguei a B aqui, peguei a B ali. O pessoal me pediu o gameplay com a S12, então eu tô trazendo o gameplay com a S12. E quem reclamar que... Ai, porque o teu score tá ruim, vai te fuder. Porque quando tá bom, vocês reclamam, quando tá ruim, vocês reclamam. É, não sabe o que querem, né? Não, mas daí o vídeo da faquinha lá me encheu no meu saco, porque eu matei 250 mil na faquinha lá. Vem cá, onde é que tu tá, seu camper, filho da puta? Gay, 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 gay. Filha da puta. A puta. Ó, vem, eu tô... Ih, tem um negócio aqui na A. Vem pra A aqui. Vem pra A, vem pra A. Olha, tem uma cesta básica ali. Estamos todos na A. Tem uma cesta básica ali na A. Pega a cesta básica. Eu tô pegando a A. Salvei a C. Cara, uma barrinha vermelha, pessoal. Pega a A aí que eu vou pegar a cesta básica, que vale mais. Relevem o flacar. Pega a cesta básica aí. Peguei a cesta básica. Pegaram a cesta... Agora divide com os necessitados. É, divide o rango aí. Divide aí com nós. Filha da puta, morre desgraçado. Quem aí viu o unboxing do Edu da cesta básica? Eu vi. Cadê, cadê? Very good, de unboxing. Caralho. Pegaram a C, hein? Olha que cruzade. Eles estão pegando a A, estão pegando a A. Não estão, não. Deixa eu pegar a A, deixa eu pegar a A. Eu quero desistir da A. Deixa eles pegarem a A. Caralho, camper de merda. Vou pegar a C, vou pegar a C. Eu vou voltar pra A, deixa eu proteger a A. Ah, tá bom. Uhul! Eu adoro essa A12. Essa A12 é foda. Fala a verdade. Que essa A12 é foda. Fala a verdade, pessoal. Eu de dois sou um monstro. Fala a verdade. Colão, tem um monstro. Olha o omelete do Fro ali, velho. Colão, desgraçado. Toma um Hunter Killer na cabeça. Vai deixar de ser boneco. Nossa, mas o cara tá dentro da casinha e não sai. É, eu tô vendo ele lá. Pô, tem dó, né? Tem uma coisa aqui, ó. Dentro da casinha. Matei os dois que estavam lá. Deixa eu botar esse respawn. Luz em cima, o caralho. Nossa, cara, eu levei quatro granadas agora. Duas flechas e uma concussion. Ah, caralho. Olha, só esse round. Só esse round. Fomos bem, fomos muito bem. Olha a minha barrinha. Tô com uma barrinha vermelha. Olha só a Kill, que é foda. Olha que foda. Que mentira, porque a Kill Cano foi minha. A última Kill foi minha. Que roubo. Não, olha que Kill foda. Ah, mas é chorão. Olha, olha, olha. Olha que Kill feia. Que o caralho é seu? Eu não entendi nada ali. Eu também não. Eu também não. Eu não entendi porcaria nenhuma. Olha o AVzinho. O AVzinho de graça de começo. BBBBB, foda-se a C. O AV grátis e eu vou botar uma car package aqui. A Dayana tá parada ali. Pronto, já voltei. Tava arrumando na classe. Vem comigo na B, pelo amor de Deus. Tô aqui, tô aqui. Eu vou descer o nosso IAV mais rápido, coluna. Vamos, vamos, rápido. Pega B comigo. Somo foda. Tô aqui. Nós somos. É foda. Por que que nós somos? Foda. Foda. Olha, agora eu vou usar o meu bonitinho robozinho aqui, ó. Uso o robozinho que eu vou largar o meu guardia na B. Tá guardiando a B. Olha o camper lá, véio. Olha o camper, filha de uma puta. E me sobam. Que tu morra no quinto dos infernos. Com o gonorreio no teu cular, seu desgraçado. Ai, caraca, véio. Olha o meu robozinho, hein. Toma um aviãozinho. Toma um aviãozinho pra deixar de ser boneco. Olha o meu robô aqui, ô colono. Vai pra B, vai pra B pra ver o meu robô. Filha da puta, morre, desgraçado. O camperzinho morreu. Coluna, vira pra trás, coluna. Vira pra trás. Olha o robôzinho aqui, olha o robôzinho. Olha o robô, olha o robô aqui, ó. Oi, colono. Vai, robô. Olha aí. Vai, robô. Vai, robô. Podia ser mais rápido esse robô, hein. Fala que a pelona, essa dor só mata de perto, pessoal. Não digam que a pelona é uma coisa que só mata de perto. É toda dor só mata de perto. Ó, vamos capturar A aqui, me ajuda a capturar A. Eu tô com o robôzinho aqui, já matei todo mundo aqui. Pode capturar A. Tamo pegando A. Nossa, o cara explodiu aqui na minha frente. Da hora, né? Muito bom. Tem alguém perto da C. Eu tô vendo alguém perto da C. Salvei a B. Pegaram esse cara aqui? Tem um sniper atrás de você, colono. Pois é, alguém pega esse cara aí. Eu atirei lá um míssil nele. Morreu, matei. Morreu, beleza. Como é bom que não instigou, cara. Ah, não, travou meu jogo de novo. Não, Hayashi. Eu vou atrás do robôzinho. Por que que tá dando essa merda no meu jogo, velho? Vem cá, colono. Olha o cara aqui, colono. Pegou um cara. Mais um ali, ó. Tô caindo. O Hayashi caiu, hein? Filha, na puta, na faquinha, que é pra deixar de ser boneco. Tem um cara aqui, ó. Morreu. O cara explodiu no carro. Fui eu que explodiu o carro, daí. Olha, eu tô pegando, zocou. Olha, tem um camper aí em cima da casinha. Ah, é o camper sim. Ah, eu não tinha visto. Tão perdendo a C, tão perdendo a C. Em cima da casinha, lá, aquele viado. Não consegui matar ele ainda por cima. Olha esse robôzinho aqui, até agora, sobrevendo, hein, cara. Nossa. Explodiu, explodiu o robô, explodiu. Vamos pra C, pessoal. Luz em si é o caralho. Note my fucking turn. Filha da puta, não morreu. Morre, desgraçado. Amperzinho. Vem até aqui, pessoal. Vocês viram a minha faca, pessoal? Olha a minha faca, pessoal. Ah, eu fui mostrar a camuflação e morri na facada, véi. 26 barra 15 de 12. E aí, pessoal, o que vocês acham disso? Eu sou igual ao Bael 2, eu sou foda. Fala a verdade. Shooter! Caralho, shooter não! Não é shooter. Acabou. Fantástico. E eu sou o primeiro, 26 barra 16. 10 defends e 3 capturas. Se despeçam dos meus bonequinhos aí, por gentileza, pessoal. Olha meu final kill, que é... Uau! Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, cara. Obrigadão e até mais, pessoal. Foi bem divertido. Acompanheçam o canal da Dayana, o canal do Fenoca. Menos do resto, que é o viado. Eu não vou me despedir, ninguém me apresentou nessa porra. Tchau. Se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostaram do vídeo, se vocês já sabem a música. Beijo do Colôno, tudo de bom e bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho